O campeonato é a festa, Jazz, que tem uma ponta de pé em cada ritmo, não é de dançar, é arte, né? A arte é a forma de se expressar e ter mais discursos em cada fase. Trazemos o time de bairro, que é um dos maiores filagistas, que é o menino de hipócrita. É ele, né gente? É ele! O nome se você é a classe, o nome se você é a Jardimão, com vocês... Jardimão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?